Do grande poeta rogaciano leite, se voltares. Como o sândalo meu de que perfuma o ferro do machado que lhe corta, Hei de ter a minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia, perdida pela bruma, resolveres bater a minha porta, Ao invés da humilhação que desconforta, terás um leito sobre um chão de pluma. E em troca dos desgostos que me deste, mais carinho terás do que tiveste, E os meus beijos serão multiplicados, aos que voltam pelo amor vencidos. A vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados.